Não é preciso procurar muito para achar um vazamento aqui em Maceió, né? Também não é difícil encontrar alguém reclamando de falta d'água. Esses são problemas constantes aqui em Alagoas e, ao que parece, de difícil solução. A água jorra do reservatório da Companhia de Saneamento de Alagoas e segue pela rua, um desperdício na rua Ciridião Durval, no Pilar. Em Bebedouro, água desperdiçada em uma área verde. No Canaã, água limpinha indo embora. São litros e litros desperdiçados em vários locais do Estado. Problemas que deveriam ser resolvidos de imediato, mas, segundo moradores, demoram dias para serem solucionados. Água faltando no Medeiros Neto e aí o Santa Clara está se perdendo. De acordo com a Casal, a perda total de água, que além dos vazamentos incluem ligações clandestinas e problemas comerciais, é de 45%. O órgão reconhece que o prazo para controlar os vazamentos não está sendo cumprido, mas, segundo o presidente, os contratos com empresas terceirizadas estão sendo revistos para agilizar os serviços. Porque as redes, parte delas são muito antigas. Nós temos rede ainda, para se der uma ideia, de cimento amianto ainda, redes com 40, 50 anos que foram implantadas. Então, essas redes, com o tempo, o material vai se fragilizando e, com a movimentação do trânsito, veículos mais pesados, passando sobre essas redes, há um deslocamento dessas tribulações, rompimentos, está certo? Então, esses vazamentos continuarão a existir. E a falta d'água? A TV Alagoa já mostrou por inúmeras vezes esse tipo de problema, principalmente na parte alta de Maceió. Locais com abastecimento deficiente têm de sobra na cidade. No Jardim Petrópolis 2, desde o Natal não tem água. Os conjuntos Graciliano Ramos e João Sampaio também sofrem bastante. O pessoal que tem uma processão de lata de água para cima e para baixo tem que estar juntando água no vazio para tomar banho, para lá o maior problema do mundo. De acordo com a Casal, na maioria dos locais onde há problemas de falta d'água, o abastecimento é feito por meio de poços, um sistema antigo que gera muitas complicações. Clécio Falcão explica que 40% do abastecimento de Maceió é via poços. Para resolver parte do problema, a solução é o projeto Meirim Pratagi. Nós estaremos ofertando 40% a mais de água à população de Maceió e pretendemos com isso reduzir em 20%, ou seja, de 40% para 20% o atendimento da população através de poços. Com isso aí a gente vai seguramente melhorar essa questão da falta d'água que tem sido repetitivo. Obrigado. Obrigado.